salve salve galera sou Júlio Baiano aqui para trazer uma dica para vocês porque diversas pessoas me pediram baiano por favor cara traz um fone um microfone alguma coisa para quem joga mobile aí eu pensei por que não né eu fiz o que fiz o comprador comprar a função do comprador é que você vai comprar que merda sabia não fones para vocês que são mobile e não quer ter que estambulho grandão então fica ligado porque hoje eu vou dar uma dica para vocês de dois fones interauricular tops perfeitos para vocês que jogam então liga nessa dica porque vocês vão lá bom galera estamos aqui com esses dois fonezinhos aqui muito bonitinhos um é da Marvel Scorpion e o outro é da OX game vamos começar aqui pelo da OX game esse daqui é o fone quad x fn500 ele possui o som som áudio tem microfone e possui quatro drives internos lembrando que ele vem com uma bolsinha para você guardar isso que é perfeito tem um cabo muito grande velho de dois metros é isso mesmo dois metros de cabo é cabo que não acaba mais lembrando que ele é compatível com todas as plataformas com PC com smartphone com smartphone celular como você preferir chamar e com os consoles também ele tem o microfone dele também que também é muito bom o áudio desse fone de ouvido é maravilhó espetacular com 4 drives lembrando né todos os produtos da OX você tem dois anos de garantia é isso mesmo dois anos de garantia esse daqui foi o modelo de fone quad x fn500 da OX vamos aqui agora para o GP002 Stereogames Air Buds não sei se é assim porque meu inglês não é muito bom não viu ele vem aqui é dois fones intra auriculares que trava a língua intra auriculares e com um microfonezinho que ele fica aqui assim também lembrando que a OX também tem esse modelo mas no momento aqui na login não tem disponível tem apenas esse GP002 e o quad x fn500 e esse daqui é a opção da Marvel ele é estéreo possui microfone ele é compatível com smartphone tablet PC e com sólhos todos os consoles então você consegue usar tranquila sem problema nenhum dizem que ele tem um tratamento por processo metalizado que seria para melhorar um pouco o áudio tá ele também possui umas travinhas que você pode colocar aqui ó na orelha quando você encaixa você pode travar aqui para não cair caso você esteja sei lá pulando corda na hora que tiver jogando um free fire um um pub de um coffee duty entendeu senta lá e o fone pode cair entendeu então eles se preocuparam com isso ele tem um cabo de 1.2 metros é 80 cm menor do que o cabo do quad x da OX os dois são muito bonitos são muito confortáveis já usei os dois e aqui na login você encontra essas duas opções para você que é um jogador do mobile ou você de algum free fire que quer escutar seu amigo seu amigo não seu inimigo ou você quer também escutar o choro do seu amigo melhor dizendo que ele roubou sua kill ou famoso papa kill então pronto se você quiser escutar melhor para quem joga mobile eu aconselho esses dois modelos de fone de ouvido para vocês onde é que você encontra esses fones de ouvido é simples bebê aqui na loja do Salvador Shopping em todas as lojas login em nosso site que vai estar aparecendo aqui agora para vocês login.com.br acessa lá essa foi mais uma dica eu espero que vocês peçam mais dicas para mim para poder trazer e mostrar produtos para vocês e também comentem aí qual dos dois vocês querem review primeiro vocês querem review do do gp002 ou vocês querem review do quad x fn500 da OX você que escolhe quem manda é você eu não mando em nada aqui você que manda comenta aqui embaixo qual dos dois você quer o review primeiro se você quer o review do gp0012 se você quer o review do gp002 ou se você quer o review do fone quad x mano são muito bonitos muito confortável experimentei os dois tá morram desinveja tá maravilhoso e é isso aí galera forte abraço do vídeo amanhã no beijo fui